Acesse o nosso site www.sdj.com.br Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz Deu pra mim que o Senhor pode mudar Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria Te fazer um bem, não, mas um dia de vitória Obrigado, Jesus, por todas as sabedoria Que te mudaram a nossa história Obrigado, Jesus, agradecemos a você Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz Deu pra mim que o Senhor pode mudar Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria Te fazer um bem, não, mas um dia de vitória Obrigado, Jesus, por todas as sabedoria Que te mudaram a nossa história Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria Agradecemos a você Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz Deu pra mim que o Senhor pode mudar Tem coisas que só o Marivaldo Vitor faz pra você Tem coisas que só o Marivaldo Vitor faz pra você Amém, não, mas um dia de alegria Amém, não, mas um dia de alegria